24 de fevereiro de 32 é o dia da conquista do voto feminino no Brasil. Uma conquista importante para todas, mas para todos e todes também. Essa é uma luta antiga por direito e cidadania. Vou dar só um exemplo. Em 1920, a Beta Lux cria a Liga da Emancipação Intelectual da Mulher, um passo fundamental pela equiparação dos direitos. Em 25 de outubro de 1927, o voto feminino passa no Rio Grande do Norte, antes do resto do Brasil. Conquista incrível do Rio Grande do Norte. Só em 32, no contexto do Getúlio Vargas, que é aprovado o Código Eleitoral sem restrições de gênero. E as mulheres conquistam o direito ao voto de verdade em 34. Pessoal, as mulheres são mais da metade dos brasileiros, brasileiras e brasileiras. Esse é um direito, esse é um dever e essa é uma forma de mostrar a pluralidade no Brasil.